Fala turma, boa noite. Nós estamos aqui com o pessoal do Taquari. Hoje eles estão à frente da Urelhuda, uma competição que começou em abril, entre abril e maio. E tomou uma proporção de um ano já, praticamente, com 12 equipes participando. E hoje eles estão com a taça, vão enfrentar o Alecrim, que ali estão. E aqui nós estamos com o responsável do Taquari e com o atleta. Eu vou começar com o Zé Neto, eu queria que você falasse um pouco da competição, qual a importância da competição para o município. Bom, galera, como a gente sabe, o futsal de Farias está parado há um tempo. E essa competição vem para agregar, para despertar o desejo da galera, movimentar o futsal. Então, eu vejo a competição com bons olhos e está dando certo. Graças a Deus está sendo um sucesso, apesar de a gente não ter recurso, apesar de arbitragem ser convidados. A gente convida sempre alguém, cada time que vai defender, convida alguém e está sendo um sucesso, mesmo assim. Então, que o próximo ano possa ser mais organizado, que venha mais aqui. E que alguém que quiser ajudar financeiramente para a gente conseguir um arbitragem mais legal, ele está de produção aí para receber ajuda. Da mesma forma, agora, aqui é o responsável pela equipe do Taquari. Diz lá qual é a importância da orelhura da cidade e da equipe do Taquari aqui. Bom, primeiramente, parabenizar vocês pela iniciatura de criar essa competição. Muito bom, isso aqui é muito bom, boa cabeça. E em relação ao município, cara, sem sombra de dúvida, a importância é a imensa. Porque nós temos aí um resgate das equipes de futsal. Hoje nós não temos um futsal de parabenite tão legal, tão bonito. Mas uma competição dessa, uma disputa dessa, dessa passa, faz com que as equipes vão a cada dia amadurecendo, treinando, buscando melhorar. E aí, isso resgata, né? Isso faz com que a gente retome a ter que boas e boas das putas, né? Então, é um sensível de dúvida. É uma competição muito boa, muito saudável. Até hoje tem sido muito bom. Próximo ano, vai ser melhor. Vai ser melhor. Estamos aí para continuar a brincadeira. Bom jogo aí, José. Deus abençoe. Valeu, galera. Vamos lá.